11 horas mais 34 minutos é o nosso Bom Duto Vale trazendo notícias e informações e entrevista do dia nesta manhã hoje de quarta-feira. Educadora 90,3 FM Notícias Trazendo notícias e informações amanhã hoje de quarta-feira estamos ao vivo também agora pela nossa fanpage da Rádio Educadora. A fanpage mais acessada do Alto Vale são mais de cento e vinte e cinco mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias destaques da nossa região. Como já anunciado durante toda a manhã hoje recebendo aqui ao vivo nos estúdios a presença do prefeito Ross Alexandre Purnagin falando assuntos da nossa região prefeito primeiramente muito bom dia é um prazer te receber aqui nos estúdios seja bem-vindo bom dia prefeito. Bom dia Listeu e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Muito bem quero agradecer também que a presença do Marcelo Grankov ele que está junto conosco mais uma vez falando sobre assuntos da nossa região sua pasta aí quem sabe uma pasta grande lá na prefeitura muito trabalho. Hoje mais vezes Marcelo obrigado pela tua presença hoje traz muitas novidades bom dia. Bom dia Listeu bom dia ouvintes da Rádio Educadora sem prazer estar aqui prestando esclarecimento trazendo informações das ações da administração municipal. Muito bem prefeito iniciamos hoje então nosso bate-papo hoje um dia todo especial voltado né basicamente aí pra falarmos do tão sonhado né e se está chegando aí o grande dia o loteamento novo horizonte bem nosso será nosso vizinho aqui próximo às estúdios da Rádio Educadora como é que anda aí prefeito sabe que está encerrando aí as os trâmites é pra pessoal já conseguir adquirir o seu terreno aí fala um pouquinho pra nós como é que está a situação aí prefeito. Listeu a gente quis com o nosso loteamento novo horizonte né é fomentar a mão de obra nosso município a gente sente que as empresas todas elas praticamente estão contratando né em busca de mão de obra graças a Deus em Itaia hoje em dia nós não temos problema com desemprego é dificilmente alguém não encontra emprego só se for uma tarefa muito específica que a pessoa daqui a pouco tem uma formação e que o mercado tem isso não absorve mas a grande maioria do povo aí tem emprego e e e na maioria das empresas aí tanto grande como médias e pequenas aí todo mundo tem vagas em aberto então a gente quis com isso lá desde o princípio foi fomentar a mão de obra no município e também quando tu não tem mão de obra sobrando na cidade tu acaba não atraindo novas empresas novos negócios para a cidade a cidade acaba crescendo de uma forma mais lenta do que deveria e a gente quer com isso acelerar o nosso tail aqui né e então a gente tomou essa ação com base num exemplo que a gente conheceu lá em curitibanos no ano passado e o marcelo juntamente com a equipe dele elaborou todo esse projeto o marcelo é que que tem os números dele que acompanha diariamente que está lá dentro do setor de planejamento e também está recebendo todo esse povo que tem na prefeitura aí que pode dar maiores detalhes de quantas pessoas estão procurando quais são os prazos quais são os requisitos para se encaixar dentro do programa né o marcelo pode fazer exemplificar melhor da dados mais precisos de tudo que que é necessário para a pessoa adquirir seu terreno lá prefeito é a gente sabe né como o senhor bem falou o marcelo hoje está à frente aí dos números das inscrições tal mas muito ligado também a você né o prefeito administração toda ele traz diariamente aí os números né e eu lhe pergunto prefeito é na sua concepção foi o esperado era o número de pessoas que compareceram lá foi estava dentro do esperado essa procura achavam que o pessoal procuraria mais como foi até procura surpreendeu a nós meio a estevei um número bastante superior do que a gente esperava mas não é todo mundo que se encaixa dentro de um perfil que a gente botou lá como o requisito básico para conseguir o terreno né então é hoje nós temos em mais de 400 pessoas aí que que já estão né marcelo de uma forma de outra é dentro do de um perfil que a gente espera mas o número que nos procuraram foi bem maior mas tem muita gente que não tem o o direito de de acessar é esse terreno que fica fora das regras né então a gente criou uma série de requisitos aí para pessoas primeiramente assim pessoas que não tem não tem um imóvel no nome maiores de idade pessoas que têm uma renda inferior a oito salários mínimos e assim e tem se for lá com critério né muitas pessoas que vêm ali procurar terreno né porque são terreno numa área boa fora de enchente o valor acessível muita gente procurou mas acaba não se encaixando no perfil de pessoas aí que a gente quer dar essa mão para para conseguir a sua moradia sua primeira casa né para poder se fixar aqui tá aí ó sair de uma condição às vezes de morar de favor com alguém sair do aluguel pessoal seu próprio teto né nesse que a gente quer que as pessoas aí possam fazer sua casa e também sair de uma uma condição todo mundo quer sua casa né Alisteu todo mundo quer o que é que é o seu chãozinho né e a gente quer dentro do novo horizonte que fazer também um bairro bonito bairro estruturado vai ser bonito com toda a parte de equipamentos aí a gente pretende deixar também terrenos reservados para comercial para para creche para posto de saúde no futuro a gente quer equipar esse bairro com todas essas necessidades básicas aí que as pessoas precisam né mas a a procura inicial para nós nos surpreendeu primeiro nos primeiros dias principalmente foi uma loucura né Marcelo que pessoas que apareceram lá na prefeitura prefeito é só uma dúvida aí a gente sabe que é tinha um período anos atrás que as famosas casas populares né que era padrão né padronizado deixaram todas as casas igualzinha uma outra este empreendimento esse loteamento aí terá um padrão todas as casas iguais ou o pessoal adquire o terreno pode construir da sua maneira tenta um tamanho a casa tem que ser no máximo esse tamanho como é que funcionará prefeito não não tem nós vamos dar o terreno para pessoa né dar não vamos negociar a um preço de custo vamos dizer assim né então de 25 mil reais custa o terreno a pessoa vai poder fazer o tipo da casa que ela quiser né mas vai ter vai ter que obedecer um padrão mínimo Aristeu né vai poder fazer casa de madeira vai poder fazer casa de madeira mas vai ter que ser de madeira tratada né vai ter que obedecer vai ter que nos apresentar um projeto construtivo com engenheiro com tudo isso aí né a gente não vai aceitar Aristeu que isso aqui vire uma favela né pode ser uma casa simples pode daqui a pouco a pessoa não tem condições de fazer uma casa aí de 200 mil reais né daqui a pouco ela 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 quer gastar ela pode gastar daqui a pouco ao longo dos anos aí 50 mil reais para fazer sua casa de madeira dá para fazer mas tem que ter um padrão mínimo né de de construtivo né é que a gente vai aceitar então é com certeza a pessoa que que tá aqui em Itaéu que tem vontade de de conseguir sua casa que que trabalha que daqui a pouco só marido ou a esposa ou casal trabalham aí eh se fizer uma economiazinha com certeza vai poder conquistar o seu teto e fazer a casa da forma que quiser né então só tem que obedecer um pequeno modelo construtivo aí muito bem Marcelo vamos falar um pouquinho com você agora você que já aí com o prefeito falou está frente aos números aí aos a até os regulamentos coisa e tal né é encerra-se essa semana na sexta-feira de dezoito é isso Marcelo? Exatamente na sexta-feira dia dezoito né às cinco e meia da tarde assim que será o expediente da prefeitura inseram-se as inscrições também como já publicado anteriormente então foram um pouquinho mais de quarenta e cinco dias de inscrição fizemos atendimento todo sábado das oito horas meio dia muitas pessoas procuraram fazer inscrição no sábado também porque trabalho no comércio é um mais difícil né e também lembrando e ressaltando que nós temos atendimento ao meio-dia né então quem ainda não fez inscrição tem um documento em mãos ou precisa providenciar o documento e trabalho no comércio horário comercial não pode sair para fazer inscrição pode procurar na prefeitura ao meio-dia né então temos o WhatsApp também exclusivo para atendimento na sala que as pessoas podem estar mandando tirando dúvidas se tiver algum questionamento referente a documento que precise para chegar com os documentos de dia né que está acontecendo muito a gente tem o pessoal vai com a documentação pensando que está certo que é o que precisa mas sempre tem o comprovante de residência daqui a pouco não fecha né o que que nós fizemos com com a inscrição nós tomamos o cuidado de fazer essa inscrição pessoalmente na prefeitura o candidato precisa ir pessoalmente porque daí já tem uma conferência dos documentos para evitar retrabalho lá na frente né daqui a pouco de uma inscrição ser indeferida por caso que o documento está irregular não é porque a pessoa não seria teria o potencial de se 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 beneficiar mas às vezes é o comprovante de residência que não está correto comprovante de renda que não apresentou de todos né até porque a renda é familiar então é do núcleo familiar onde a pessoa mora né então independente do laço familiar se é tio é avô pai ou mãe aquela residência onde a pessoa né que se escreveu estiver residindo precisa apresentar daí a parte de renda do de quem mora junto né então tem todos esses critérios nós estamos sendo já tomando um sério critério no momento da inscrição para deixar em dia para evitar retrabalho lá na frente que alguém também evitar que alguém seja desclassificado por caso disso né então questão de inscrições passamos já de 400 inscritos né o fato deles estarem inscritos não quer dizer que eles garantiram a inscrição e sim que eles já estão vai ter análise eles podem ser contemplado né então tem alguns casos que serão analisados vai ter algumas visitas vai ser feita por parte da comissão né então tem alguns critérios ali que quando a pessoa faz inscrição ela traz documentação e apresenta-se né se declara que não tem imóvel do nome que mora com tal e tal pessoa então vai ter uma conferência também até porque para confirmar que a pessoa declarou os dados corretos né então tudo isso vai ter um trabalho por parte da comissão que analisa né e acompanhando os trabalhos ali né sentando por perto então questão de atendimento passou longe dos três mil atendimento que já foi feito né então assim muita pessoa procurando alguns não se encaixam outros a pelo fato de ter quatro anos para construir acha que há pouco tempo daqui a pouco tempo quando sou financeira está comprometido com alguma outra coisa a renda familiar não é tão alta a não vou conseguir construir então a pessoa também não está fazendo a inscrição está dando oportunidade para outro que vai conseguir construir né até porque tem quatro anos para construir que seria dois anos para iniciar a obra e a partir de iniciar a obra que tem uma varada de construção conforme o prefeito conversou anteriormente né então assim vai ter que seguir todas as regras do plano diretor né então aqui tem o plano diretor tem o zoneamento lá tem os critérios né a questão de afastamento mínimo da estrada da testada com o vizinho vai ter a parte de pavimento quiser fazer se não me engano são até quatro pavimentos né então vai poder fazer a questão de horizontal também então tem toda essa parte de regramento que a pessoa vai precisar fazer ela vai ficar isenta da taxa de alvará né da primeira edificação então ela vai contratar o engenheiro mas ele vai fazer o a parte de análise e aprovação da prefeitura e será isento né então todas as pessoas contempladas na primeira construção será isento taxa de alvará e a parte do imposto que é o ISS ou abitse né então tem essa parte de isenção posterior da construção da dos imóveis. Marcelo você fala que são aí mais três mil atendimentos e quantos terrenos que serão aí disponibilizados? Nós estamos em fase final de aprovação de de projeto né mas são aí em torno de quinhentos lotes né que serão disponibilizados e provavelmente faltando menos de três dias e dois dias e meio para inserir as inscrições devemos ter um número menor de inscrições né até por acaso dessa análise né criteriosa que tá tendo anteriormente já deixando claro tu não pode fazer inscrição mas tu não vai não vai ser contemplado né então as pessoas já estão né tendo a consciência e não fazendo inscrição né até por isso optamos em fazer a inscrição pessoalmente não por um link não pelo site para ter esse critério de análise da documentação anterior. Marcelo já existe uma talvez uma perspectiva de quando será então tipo já é encerrado ali ó conseguimos então teremos aí quinhentos terrenos por exemplo né e essas serão essas pessoas aqui já terá tem uma 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 previsão de quando vocês conseguirão porque a gente sabe que é um trabalho muito minucioso quanto bem falou né são muitas pessoas para ir lá para ver o que o a real situação vê se encaixa no aí no no pedido né tem uma previsão de quando terá uma listagem com os nomes já? nós temos o edital de seleção foi publicado ali tem já o cronograma até no último dia que seria o sorteio lá o evento que seria da apresentação dos lotes para os primeiros contemplados né então essa análise já tá acontecendo por parte da equipe né então as inscrições inscrições inseram dia 18 e a comissão tem mais duas semanas até o dia 1º de setembro para apresentar todos os nomes inscritos com a o item né vai tá lá deferido ou indeferido né então todas as pessoas que tiverem deferido quer dizer que elas estão dentro dos padrões da exigência né dos critérios podem e serão contemplados né conforme a classificação depois que vai ter na pontuação né então no dia 1º de setembro vai ser publicada essa lista e as pessoas que tiveram lá o seu nome de setembro indeferido né por alguma razão algum motivo e que possam justificar e possam comprovar o contrário do que foi a decisão da comissão elas terão uma semana de prazo né então as pessoas precisam ficar atenta né nas redes sociais do município e tudo mais e próprio site do município será divulgado então no primeiro dia 1º de setembro a lista com todos os nomes todas as pessoas que foram inscritas e a situação da inscrição se tá deferida ou indeferida né e os indeferidos terão ali uma semana para entrar com o recurso né daqui a pouco é uma má interpretação por parte da comissão um documento que não que não tá correto que precisa arrumar e tento do do possível será dada essa condição né a gente sabe que a maioria das pessoas né apresentar as informações corretas mas já vimos alguns né a gente acaba conhecendo dia a dia que apresentaram documentações que não tá dentro do da exigência né dos critérios né então essas pessoas acabam sendo indeferida lá na frente até porque precisamos ter os critérios pra bem estabelecido né pra ser coerente com todos né então temos ali hoje qual que é os requisitos pra participar do programa né ser taioense né morar no município de Itaio anterior a data do edital então todas as pessoas que vieram morar pra Itaio até o dia 29 de junho podem participar porque o edital foi publicado no dia 30 de junho né então esse é o requisito tem que ser brasileiro né nato naturalizado maior de 18 anos ou emancipado tivemos alguns casos aí de pais que com filhos a 6 a 7 anos fizeram emancipação já prevendo que já trabalha já vai poder pagar o terreno já prevendo aí uma independência né sair da casa dos pais já poder construir sua própria casa e começando aí a sair da digamos bem né saindo da casa dos pais já tendo um local pra construir sua casa própria né e a questão da renda familiar que não pode passar o salário mínimo né então a renda daquele das pessoas que residem com o candidato não pode passar o salário mínimo né então esses são os critérios que vai selecionar um público alvo né então as inscrições estão bem acima do esperado dos deferidos né a procura muito grande né a gente sabe que muitas pessoas tem o sonho de ter a casa própria e com certeza é importante todo mundo quer né ter seu seu lar pra morar habitar né e ainda mais porque o loteamento no horizonte com toda a estrutura que vai ter de infraestrutura pavimentação vai ser um lugar muito aconchegante pra morar e seguro também né então na chegada da cidade fora de enchente né até o Aristeu vai poder olhar da janela a obra aqui poder olhar da janela vai poder atualizar os ouvintes aí diariamente né como é que estão as obras do loteamento que bacana Marcelo uma pergunta hoje é nosso bate-papo é pra isso é pra trazer esclarecer o máximo possível aí as dúvidas né você falou são quase 500 terrenos vamos dizer assim como é que funcionará a gente sabe que hoje tem muita o pai e a mãe tem aí a conseguiram por exemplo um terreno e o filho também conseguiu eles vão poder escolher onde eu quero ficar perto da minha mãe do meu pai de minha mãe ou será feito um sorteio como é que funcionará a distribuição desses contemplados com os terrenos então a questão do sorteio a questão de escolha digamos escolha do lote não terá escolha porque seria difícil nós botar um padrão de escolha mérito né então o que foi definido tem alguns critérios que seria digamos o desempate né então todas as pessoas que tiverem a inscrição deferida será analisado os documentos lá tem alguns critérios já estabelecido na própria lei que o do programa habitacional do município criou no decreto e no digital né então alguns que eu lembro assim de cabeça né tipo as famílias hoje que moram em área de risco ou tiveram que sair do seu imóvel por questão de deslizamento né ela vai ter preferência vai gerar 10 eu digo preferência dentro dos pontos né cada item que tem preferência vai fazer mais pontos e a pessoa que tiver a maior pontuação será a primeira e assim consecutivamente até a última né então vai ter a questão da área de risco as famílias que estão cadastradas no CAD único também farão um ponto as famílias que pagam aluguel né tem algumas que moram de favor outras pagam aluguel então a pessoa que provar que paga aluguel também vai fazer mais pontos e tem a questão da renda familiar né então tem alguns critérios uma tabela ali que tá na no edital então quanto menor a renda per capita da família mais ponto ela vai fazer né então tudo isso são critérios que vai ter o desempate lá na frente a mulher que é chefe de família né ela vai fazer ponto a família chefeada por idoso também tem a preferência as pessoas que moram mais tempo em Itaió também faz ponto né então assim a pessoa que tá menos de um ano morando em Itaió ela vai poder participar do programa só que ela não vai pontuar fazer nenhum ponto a pessoa que tá um ponto um ano vai fazer um ponto dois anos dois pontos né até o máximo de cinco anos né então as pessoas estão cinco anos ou mais farão cinco pontos então esses essa pontuação vai gerar uma tabela né isso deve ocorrer lá no meio de setembro porque a partir do dia 18 de setembro as pessoas vão entregar a segunda documentação né então lá no meio de outubro novembro não recordo a data exata será publicada essa tabela com as pontuações e vai estar do primeiro ao último classificado né dos inscritos então como é que vai acontecer esse sorteio né vai ter um evento vai ter a questão de publicidade até pra questão de transparência né e nesse evento vai ser chamado em grupos né até porque não vamos conseguir colocar ali 500 pessoas num evento e fazer o sorteio individual de cada um né então provavelmente vai ser botado alguns critérios vamos chamar 50 por vez ou 100 por vez e ali vai ser dada essa transparência onde vai ser chamado contemplado digamos que o Pedro foi o número um né então Pedro vai se fazer presente e de alguma forma nós vamos ter 500 números né e será sorteado daqueles 500 um número para o Pedro onde será o lote dele né digamos que o número do Pedro ficou o número 10 né então daqueles 500 o lote número 10 que vai estar lá aprovado vai estar bem destacado o número 10 aquele lote vai ser do Pedro então se a Maria for o segundo a contemplada né a Maria vai ter 499 opção menos o 10 né vai ter todas as opções menos o 10 né e assim vai consecutivamente até acabar todos os lotes né então digamos também é sobre a troca de terreno né de poder para a gente morar perto ou outra coisa assim isso a princípio não né Marcelo isso até também não tem como trocar o terreno porque é um é complicado colocar critério ali dentro então a burocracia no poder público já é grande né então a gente tentou fazer uma coisa mais digamos simples e dar uma uma transparência para isso né e mostrar que não tem escolha de lote de dentro do terreno né cada pessoa tem preferência né uns querem de esquina porque é maior uns querem não querem de esquina porque daí tem mais custo com o murro uns querem no final do loteamento uns querem no início né então como a gente não consegue atender todas essas demandas então optamos em fazer essa forma de sorteio eu acredito que vai ser a mais assertiva e também vai dar uma vamos ter uma grande transparência quanto a essa questão do sorteio né e mostrando cada pessoa cada lote que será destinado prefeito é falando um pouco mais o Marcelo nos trouxe todas as informações necessárias para a gente entender um pouquinho mais agora vou falar um pouquinho mais da já de tudo pronto seria muito fácil prefeito só simplesmente lotear isso ali botar os lotes calçar que hoje é necessário a gente sabe que precisa de rede de esgoto certinho entregar pronto mas a administração municipal pensou um pouco diferente pensou já que tem que ter um espaço então especial aí para uma creche para o CRAS teria várias opções de trazer ali é esse seria um diferencial prefeito a preocupação de vocês não somente em assené é é locar as pessoas ali mas também que se tornasse quase um condomínio né a gente sabe que vai com certeza ser um cartão postal para o município pessoal que chega em Itaió vai ver aquele empreendimento ali essa foi uma ideia da administração prefeito tentar embelezar um maior possível para não ter aquele ah essas casinhas popular aí é da cidade casinha popular não é isso né é um loteamento novo é um espaço novo então essa é uma preocupação de vocês? é pelo tamanho do loteamento né quando aqui às vezes tem alguns empreendedores aqui que faz os loteamentos particulares aí é de 40 50 às vezes 100 100 terrenos quando é bem grande né o nosso terá em torno de 500 terrenos terreninhos para construir as casas a gente já tem que pensar isso quase como um bairro né é um bairro novo e a gente está tendo a oportunidade a chance de planejar ele então né nós já pensamos aí que vai ter que ter uma área comercial né como todo bairro tem tem um mercadinho tem tem a padaria tem daqui a pouco uma farmácia a gente já está deixando terrenos destinados para isso aí é para o futuro para quem quiser empreender no no bairro e também vão ter que deixar um já terreno preparado para uma pracinha Aristeu né para um posto de saúde que nem você disse daqui a pouco para um cras para uma creche né porque a gente não quer que as pessoas se desloquem do bairro para tudo né não quer que todo mundo acesse lá o centro da cidade para necessidades básicas né que nem levar uma criança na creche a gente quer que a creche esteja também perto da moradia como nós temos ainda é nove seis no município inteiro aqui vai ter que ter um também né e não quer que o pessoal leve tudo na mariota ali até porque o mariota não vai comportar toda essa criançada né então num primeiro momento Aristeu daqui a pouco o município não tem condições de já entregar a creche junto na inauguração do loteamento mas a gente tem que deixar o terreno pronto destinado porque logo no futuro já em seguida quando o município tiver condições de fazer fazer uma creche ela tem que ser contemplada aqui né mesma coisa um SF daqui a pouco vai ter que ter um SF aqui do ladinho né quando a pessoa tem uma enfermidade tem que acessá-la daqui a pouco o centro Vila Mariana daqui a pouco até não comporta o SF da bairro Padre Eduardo no primeiro momento nós vamos pulverizar o atendimento nessas todas as unidades né mas tão quanto é possível lá na frente a gente tem que prever que o postinho de saúde a creche que são dois itens de necessidade muito básica né escola já para criançada daí passa o ônibus aqui pega toda a criançada e leva para a escola né mas que nem creche postinho e uma pracinha para ter um lugar onde a piazada e pode se divertir final de semana e com os pais também a gente tem que prever isso tão logo nosso loteamento fica pronto tem que já vir esses equipamentos a gente chama isso de equipamento já tem que vir junto aí também para contemplar esse povo só cumprimentando isso foi uma preocupação que nós poderíamos colocar ali 50 ou 100 lotes a mais né só que optamos em deixar essa área para equipamento público até para trazer um pouco mais de aconchego né em questão de dimensão de tamanho né então pegar uma média aí de três pessoas por família né estamos falando em torno de 1500 pessoas né que irão morar no loteamento no horizonte assim tem uma demanda muito grande por parte de atendimento vai ter né por parte de CI de imposto de saúde né e também tem a questão do acesso né então estamos em projeto também né a empresa está realizando projeto de acesso até o loteamento então aqui na parte da SC vamos entregar junto ao governo do estado um projeto solicitando ali a implantação de uma rotatória né um trevo algo de acesso melhor a estrada acho que é vindo ao fogo né que dá acesso aqui ao loteamento então muito importante também de pensamos né não só em pavimentar e fazer a obra do loteamento e sim todo o acesso todos os pormenores né que vai trazer depois no final um grande resultado no loteamento no horizonte bacana prefeito é agora são 12 horas mais um minuto nosso tempo até um pouco limitado estamos aí já 25 minutos falando sobre esse assunto é muito importante é muito válido um assunto que com certeza a população está muito apreensiva está esperando isso aí né para o município e que ganha muito né até falando em valorização né prefeito é sai lá do centro a gente sabe que tudo é voltado hoje no centro vocês optaram trazer para cá já pega o próximo parque industrial já foram visionários nessa questão de empresas né se instalarão aí mas vamos falar um pouquinho mais agora da administração municipal prefeito um assunto hoje passamos aí por uma semana de chuva a gente sabe que a população toda da região da margem esquerda margem direita aí acabaram sofrendo um pouquinho porque é isso né como o marcelo uma vez falou um ditado aqui no ao vivo nos estúdios não consegue fazer um amelete sem quebrar o ovo né e vocês estão aí com as máquinas o pessoal está trabalhando na estrada como é que está a situação das margens aí prefeito é nós temos a margem esquerda né que é uma obra do município taió e também o ribeirão da erva né dizer para a população eu e o nosso amigo marcelo aqui nós estamos constantemente conversando com o pessoal do da infra né que são os responsáveis por nos destinar recursos para tocar essas duas obras aí já que logo que o governo jorginho assumiu já não já fomos até no da infra para ver como é que ficaria a continuidade de nossas obras aí e já desde o princípio quando o o o recurso ficou escasso e terminou nós já começamos a cavar fundo ali com esse povo aí para conseguir a liberação de recursos e e vamos dizer se a promessa sempre é grande é sempre para a semana que vem daqui a quinze e vinte dias vai vir recurso para a empresa poder retomar as obras e não acontece alisteu nós estamos desacorçoado né é volta e meia a gente vai lá hoje manhã eu conversei com o secretário de infraestrutura o marcelo conversou com a equipe técnica lá é para a semana que vem vir recurso de novo aqui para o nosso município para tocar essas duas obras mas sempre está sendo para semana que vem né semana que vem vai acontecer então assim né a gente não gosta de ficar prometendo que semana que vem a obra recomeça nós gostaríamos muito que isso acontecesse a gente sabe que o pessoal do ribeirão da erva e da margem esquerda tão de saco cheio né até porque parece duas transamazônica se dois trechos aí né quando chove viram caos e a gente sabe que ele tem empresas que trabalham ali tem todos os agricultores tem transporte de aluno tem o leiteiro vira um verdadeiro inferno a vida desse povo aí essas obras já eram para estar terminando alisteu né nós tínhamos um prazo de execução aí de um ano para as duas obras aí e esse prazo já passou das duas obras a gente sabe que vai ter lá na frente aditivos né que as empresas vão pedir até porque a gente tem inflação né hoje só para nós relembrar né hoje está tendo um aumento importantíssimo aí de gasolina e de diesel 25% em torno de aumento nas bombas de combustível essas empresas trabalham com combustível com derivados de petróleo o asfalto é um derivado de petróleo então quando aumenta a gasolina quando aumenta diesel aumenta também os os insumos para fazer a pista então a gente já sabe que lá na frente vamos sofrer o pedido de aditivo por parte da empresa né e quem tá fazendo a obra é uma obra municipal isso ali não é uma sc uma obra municipal e a empresa vai vir pedir recurso para o município para poder fazer a conclusão da obra e nós aqui nós vamos ter que correr atrás do governo do estado para poder receber esse aditivo a mais que que inevitavelmente a empresa vai pedir mas eu queria gostaria de tranquilizar e pedir um pouco mais de paciência ainda para a população dizer que nós enquanto administração municipal nós estamos indo atrás ninguém tá tá dormindo no ponto né nós conversamos insistentemente aí para a destinação de recursos para esses dois trechos aí que são importantes aí dos localidades muito importantes uma que liga uma grande empresa e outro que liga um município né eu e o Marcelo aqui e toda equipe a gente faz contato constante mas é a gente depende da destinação de recursos do governo do estado né se são são obras que não faz com caixa própria da prefeitura até porque são obras aí de mais de 20 milhões cada uma e o recurso que a gente tem na prefeitura hoje é para tocar nosso feijão com arroz aqui é para tocar saúde para tocar educação conserto das nossas outras estradas e assim por diante né nós temos aí sete secretarias aí que a gente tem que nutrir com recursos aí todos os dias para dar conta e essas obras aí são recursos extras que lá atrás nos foi prometido pelo governo do estado governo passado a gente tem que lembrar disso né outro governo era governo Moisés hoje temos governo Jorginho mas nós aqui estamos fazendo nosso papel de correr aqui atrás sempre pedindo recursos aí e estão sempre postergando para semana que vem ou para daqui a 15 dias ou para dentro desse mês ou para o mês que vem mas assim tem passado os meses Aristeu e não pinga um centavo Marcelo quero agradecer tua presença agora são 12 horas mais 10 minutos é fico feliz com a sua presença aqui quero que você agora é reforça e para que o pessoal então é corra contra o tempo hoje é de 16 até sexta-feira então para o pessoal aí que precisa que quer vir para cá para ser nossos vizinhos educadores aí ver se consegue né deixa o espaço aí para que você então faça suas considerações e acrescente aí qualquer assunto que for seja devido exatamente Aristeu então as inscrições estão serão nessa semana né sexta-feira dia 18 às 5 e meia da tarde inseram-se as inscrições então quem aí tem o desejo de construir a casa própria ter esse esse poder de estar conseguindo a sua né poder de morar numa casa própria é muito gratificante até porque tu não tem mais uma dependência de outras pessoas e tá conquistando aí um sonho pessoal né então quem tiver alguma dúvida pode me procurar nas redes sociais aí também aí também as páginas da prefeitura todas as páginas redes sociais instagram facebook site whatsapp todos eles e também estão né capacidade capacitados para dar a melhor resposta sobre o lotimento no horizonte né e também quem puder ir pessoalmente tiver alguma dúvida que não foi respondido por whatsapp né a o outro meio de comunicação pode estar indo pessoalmente até a prefeitura que ali as pessoas estão prontas para receber a população taioense muito obrigado Aristeu pelo espaço mais uma vez gratificante estar aqui apresentando os projetos né que a administração municipal traz para os taioense muito bem Marcelo obrigado pela tua presença prefeito quero agradecer a presença do senhor também a gente sabe que é um trabalho uma pasta muito grande ser prefeito do município mas mesmo assim consegue um tempinho para conversar direto com nossos amigos internautas ouvintes da reeducadora eu quero agradecer mais uma vez deixo espaço para suas considerações e obrigado prefeito pela sua visita Aristeu né só para informar a população ainda no braço da erva então semana que vem ali por terça-feira nós devemos aí liberar o trecho ali de mais duas pontes que estamos fazendo em aço e concreto esse aço aí é é são o resultado das sobras da da reforma da ponte terça-feira de luz então ali na no braço da erva semana que vem a gente deve liberar na terça-feira por aí mais duas pontes aí que ficam de forma definitiva Aristeu que não é uma classe ponte de madeira ponte boa ponte que veio para ficar para muito tempo aí não não encher mais o saco como se diz né e agradecer Aristeu né pelo esse espaço hoje extrapolamos um pouco tempo agradecer demais e a radicadora por sempre nos abrir as portas aqui para trazer informação para a nossa população falei muito obrigado e todos tenham aí uma excelente tarde. Muito obrigado pela sua presença que é o prefeito Horst Alexandre Purnagin e Marcelo Grankov. Doze horas mais onze minutos agradeço o seu carinho audiência companimizade essa nossa entrevista bate-papo está na fanpage da Rádio Educador e ficará lá e também a tarde estará aí presente lá no nosso site portal de notícias.com portal de notícias mais acessado do Alto Vale. Doze nove finalizamos nossa manhã